Vamos ver um videozinho. Espera aí. O top 10 daqui foi muito difícil de ser feito. Por quê, gente? Eu vou colocar aqui um top 10 que eu realmente não sei qual é a ordem que eles deveriam estar. Porque são filmes que eu adoro por diversos motivos. E é sempre bom lembrar que filmes de alienígenas nem sempre, aliás, na maior parte das vezes, não são filmes de terror, né? São filmes de aventura. Em muitos desses filmes, a gente não só não tem medo dos alienígenas, como a gente torce por eles. Às vezes você torce, né? Com a Lin vim aqui te pegar, te levar embora desse inferno. E é por isso que eu já vou começar com o meu número 10, a décima posição. É o filme mais clássico de todos os tempos com alienígena, né? Porque o nome do próprio filme é E.T. O Extra Terrestre. Ah, eu não gosto desse, não. Um nome muito criativo desse filme de Steven Spielberg. O sétimo filme desse diretor que arrecadou 789 milhões de dólares nas bilheterias. Eu sei que esse filme já é bem antigo, ele é de 1982. Mas até hoje, né, gente, 41 anos depois, ele reverbera muito. Qual que é a história do E.T.? Uma história chata. Eu vou dizer que eu acho essa história chata. Eu não gosto muito desse filme de E.T. Ele tinha que estar aqui porque ele é um dos filmes mais famosos. Mas eu acho chato o E.T., gente. Nunca gostei dessa lambeção, enfim. O menino encontra um E.T. perdido no quintal dele. O E.T. é muito feio, mas tem cara de dó, tem cara de pena. A cara do E.T., inclusive, foi inspirado numa mistura de diversos animais e tal. Eu acho que ele parece um bulldog, gente. Eu sei porque meu namorado tem um bulldog. Eu olho pra Olga, que é o nome do bulldog dele. Eu falo assim, meu Deus, que é a cara do E.T. Mas enfim, inspiraram até no rosto do Albert Einstein pra fazer a cara do E.T.zinho. O E.T.zinho tá lá perdido. E o menino, a criança, o Elliot, encontra ele. Fica com muita peninha. Eles começam a ser amigos, começam a proteger o outro e tal. Porque o governo norte-americano quer pegar esse alienígena para fazer experimentos. Tem as teorias de que lá na Área 51 e em outros lugares de governo do mundo eles pegam tecnologia alienígena pra criar coisas como... Forno de micro-ondas. E teflon. Enfim, voltando. Esse filme marcou uma geração, porque ele realmente é bem dramático. É uma aventura pra adolescente, né? É uma aventura infantil com o Elliot e o E.T. Esse filme tá no meu top 10 lá embaixo, tá bom? Talvez no seu esteja lá em cima. Mas sério mesmo que quando perguntam assim qual que é o seu filme favorito de alienígena, você fala que é o E.T. extraterrestre? Óbvio. Em nono lugar, eu vou colocar um filme que muita gente não sabe... Eu gosto de Sinais. Mas que pra mim é muito bom. Sinais é muito bom. No estilo aventura. Com Alienígenas, que é o filme Guerra dos Mundos. É um filme de 2005, que tem o Tom Cruise. E eu acho que é a Dakota Fanning. É a Dakota Fanning que tá nesse filme? Mas Guerra dos Mundos é muito bom. Uma grande atriz, enfim. O Tom Cruise tá lá na casa dele bem de boa. E uma tempestade cabulosa começa a acontecer. Raios de mais raios. Um grande caos ali onde ele morava. Ele pensa assim, putz, não paguei a conta de luz? Não tô conseguindo aqui acender e ligar meu micro-ondas. Colocar na televisão pra ver um Big Brother, porque acabou a eletricidade. Acabou por quê? Acabou porque os alienígenas vieram para a Terra. E não só a eletricidade parou, como os carros, né? Deixa eu só perceber. Que era ali mais mecânico. É mecânico o que chama? Tudo que tinha ali bateria? Só que é óbvio que a gente tá falando de Tom Cruise. Ele vai atrás, descobriu o que tinha acontecido. E ele descobre a desgraça. Descobre que tem uns ET, que é um ET bem diferente do que a gente imagina. Esse é um ponto bem positivo aqui. E eles simplesmente destroem o ser humano, transformam ele em pó. Uma coisa que o Thanos adoraria, né? Tem dois pontos nesse filme que eu acho bastante interessantes e que me marcaram bastante quando eu assisti. A trilha sonora. Os efeitos sonoros trazem, assim, uma grande apreensão. Tem umas buzinas, um buzimento. Daí você fica assim, ah, meu Deus do céu, tá chegando um buzineiro. É muito bom. Daí você fica assim, muito em pânico. Eu fiquei bastante em pânico as primeiras vezes que eu assisti. Não, mas filme de ET. O filme é sim de ação, né? É ET, mas tipo, né? Tô falando de tipo, alien, né? E realmente eles descobrem essa arma. O Tom Cruise vai lá, consegue salvar tudo. Porque ele é a grande chave da salvação, né? Em tudo que se propõe. E destrói os alienígenas. Esse filme fez muito sucesso naquela época. E teve até uma continuação depois. Ele não destrói, não, né? Eu não, se você viu, comente aqui. Ele não destrói os alienígenas. O que acontece? Os próprios alienígenas que não se adaptaram à Terra. Aí o que acontece? Eles morreram. Porque eles comeram. Eles estavam bebendo sangue das pessoas. Um negócio assim. Só que aí, no final, fala que o sistema imunológico. O negócio do corpo. Aí tipo, eles... No caso, resumindo. Eles não se adaptaram à cumilança que eles fizeram aqui na Terra. E morreram sozinhos. Não, ele não... Ele não... Não salvou. Salvou os filhos deles. Agora a coisa tá se afunilando. Tá ficando meio difícil de eu decidir. Mas eu coloquei em oitavo lugar. Independência desse daí é bom também. A Chegada. Um filme que eu já até comentei nos filmes que eu assisti, acho que o ano passado. A Chegada. Eu realmente não tinha visto esse filme ainda. Ele é de 2016 e tem a direção do Denis Villeneuve. Que é o mesmo cara que fez Blade Runner. Que fez Duna, que eu detesto também. É um filme que tem uma pegada que você fica assim, tipo... Ai, é meio lerdo, né? Cadê a coisa aí que vai acontecer? Cadê? Tem tudo um climão, assim, gélido e frio. Umas relações humanas meio apáticas. Tem um clima estranho esse filme do Denis Villeneuve. Só que esse é um filme que fez bastante sucesso entre os fãs de alienígenas. Como eu, né? Que sou uma grande investigadora paranormal, sobrenatural e ufóloga. Porque ele aborda a questão dos aliens vindo pra cá. E ele aborda muito a questão da linguística, da comunicação entre as espécies. Viagem no tempo, enfim. É um grande surto esse filme com um plot twist no final. Que você fica assim, ai, a gata babado, entregou, hein? O que acontece é que diversas naves alienígenas bem diferentonas aterrizam em alguns pontos do planeta Terra. O que deixa todo mundo, obviamente, em pânico. E a Louise Banks, que é interpretada pela maravilhosa Amy Adams, ela é contratada pelo governo norte-americano pra ir conversar com esses alienígenas. E tentar decifrar ali a língua deles. Isso é um ponto muito legal nesse filme. Porque é bem diferente eles conversando e passando conhecimentos e tal. É tudo que foi de uma maneira bem brisada. Que eu fiquei assim, tá, essa interpretação eu nunca tinha visto. Ao longo do filme, ela começa a ter umas visões, uns sonhos meio que premonitórios. Meio que avisando ela sobre... Meio que dando sinais sobre a própria vida dela. Sobre coisas do passado, do futuro, do presente. Uma coisa assim. Ela começa a ficar doida, né, gente? Ela começa a ficar doida. Nem ela se leva a sério. E a gente se questiona também. O que está acontecendo? Mas olha só que chique. O filme é baseado no livro História da Sua Vida, de Ted Chiang. Lançado em 1998. Um dos principais temas desse livro é o determinismo. Que afirma que todos os eventos são ocasionados por causas pré-estabelecidas. Ai, que chique. Isso daqui tá em outro nível, né? É um filme que fez muito sucesso. Foi indicado a oito categorias do Oscar. É realmente um filme muito bom de alienígena. E os aliens em si, eles têm assim, aquela forma meio de medusa. Foram inspiradas nesses bichos marinhos, que é completamente assustador, né? Agora, em sétimo lugar, tem um filme que eu voltei a assistir recentemente, junto com o meu namorado, e ele dormiu. Mas eu amo esse filme. Eu acho que é um dos filmes de ação e de alienígena. Cada um na sua casa é de alien também. Principalmente quando a gente fala... Sinais. ...que dá medo de uma aventura assim, meio assustadora. Não, não é sinais, não. É uma aventura ali, mas que você fica meio... Não é sinais, não. É um susto, né? Alien, o oitavo passageiro. Um filme de 1979. Eu não consigo ver mais esse filme, é muito... Mas cada um de gente entrega demais. Qual que é a história do Alien, o oitavo passageiro? Tinha lá uma nave comercial viajando no espaço, até que eles recebem um pedido de ajuda. E vão em busca de quem nós deveremos salvar. Eles acabam chegando num planeta. E a nave deles é invadida por um alienígena, que eles chamam pelo nome de Alien. E daí começa uma luta e uma fuga deles também. Fugindo do alienígena, indo atrás do alienígena. E o alienígena entra em um, o alienígena entra em outro. O alienígena tem uma linguinha engraçada. O alienígena sai de dentro de um, sai de dentro de outro. É um grande caos. O que é muito marcante nesse filme, é a interpretação da Sigourney Weaver. Que faz o papel da Tenente Ripley. Esse, sem dúvida, é o papel até hoje mais famoso da carreira dela. E marcou muito aquela época. Porque a gente tá falando de antes dos anos 80, né gente? 1979. É um personagem forte. É um protagonista que é um tenente, né? Todo mundo esperava que fosse um machão ali. Colocaram uma mulher, o que foi muito legal pra representatividade. Pra mudar esses padrões de macho. Que a gente vê por aí, né? Que só o macho que consegue entregar, não sei o que, não sei o que lá. E até hoje, esse personagem, sem dúvida, é um dos grandes referenciais. Eu gosto dos mais recentes de Alien. Os antigos. Porque tem vários filmes do Alien, né? Alien vs. Predador, Alien, sei lá o que. Um dos mais novos é, eu acho melhor. Os antigos eu não consigo ver. O grande quanto a atuação dela é o próprio Alien, né gente? O Alien foi desenvolvido por um artista suíço. Conhecido por suas imagens surrealistas e bizarras. E foi inspirado por ser artes surrealistas. A aracnofobia, que é o medo de aranha. As ideias de parasitismo. Propostas pelo escritor de ficção científica Lovecraft. E a figura de Medusa, da mitologia grega. Nossa, misturaram tudo e saiu aquele cabeção, né gente? Gente, e uma das coisas mais chocantes desse filme é que muitos órgãos de animais foram usados pra causar aquelas cenas bem nojentas. E muitas das cenas nojentas pegavam os próprios atores despercebidos. Porque eles não sabiam onde é que ia sair o Alien, onde é que ia espirrar o sangue. Então, realmente, muitas das cenas de choque ali eram cenas reais, né? Eles sabiam que alguma coisa ia acontecer, mas não exatamente como aconteceria. Ah, esse filme é um hino, gente. Esse filme é um hino. E você que gosta de uma coisa retrô, vocês vão amar a estética desse filme. Agora tem um aqui que dá medo. Agora tem um aqui que me deu medo. Um que eu considero um clássico do cinema de suspense. Um filme de 2002 chamado Sinais. Sinais. Se você não assistiu Sinais, eu vou tentar não dar muito spoiler aqui. Porque eu acho que é um filme que vale muito a pena assistir. Ele é daquele diretor muito famoso. M. Night Shyamalan, sabe? Que é o mesmo que fez o Sexto Sentido. Enfim, um diretor muito icônico. Mas que dizem que ultimamente ele só tá fazendo um filme ruim. Não sei, porque eu só assisti esses mais antigos. A história mais ou menos é a seguinte. Depois da morte da esposa, o Graham Hess, que é interpretado pelo Mel Gibson, perde completamente sua fé na religião, em Deus, em tudo. É uma morte muito trágica que marca ele e a família dele. Ele mora junto com o irmão, que é ex-jogador de baseball. E com os dois filhos, Morgan e Bo. Eles vivem numa fazendinha no interior dos Estados Unidos. E coisas estranhas começam a acontecer. Agroglifos. A gente já tem um vídeo aqui no canal também falando sobre agroglifos. Que é essas imagens... Não é imagem, esses... É imagem, né? Se é um desenho, é um desenho, na verdade, né? São agroglifos, gente. É basicamente isso. Essas imagens nas plantações, nos milharais. Geralmente são em plantações de trigo, né? Mas no filme eles fazem nas plantações de milho. Grandes imagens, círculos, mandalas aparecem ali. E coisas estranhas começam a acontecer. À medida que essas imagens vão aparecendo, não só na fazenda deles, mas em fazendas pelo mundo inteiro. Inclusive no Brasil. E um dos momentos mais assustadores desse filme... E que aparece no aniversário de uma criança do Brasil. O ETzinho passa assim, ó. Igual aquele jogo que eu joguei de ET. Vocês sabem aquele joguinho que eu joguei de ET? Que foi muito maneiro? Então, é tipo esse joguinho. Aí quando eles veem o ET passando assim, ó. Aí só passa assim. Aí dá pause no vídeo. Aí o ET fica meio assim, sabe? E é no aniversário de uma criança do Brasil. É nem igualmente tem naquela época, né? Esse que é o prazer de ver o filme pela primeira vez. Mas quando eles filmam uma cena de um aniversário aqui no Brasil. E sim, gente, as crianças que aparecem naquela cena são brasileiras. Embora a cena não tenha sido filmada aqui, eles dizem que passa em passo fundo, sabe? Uma cidadezinha. E as crianças estão lá numa festinha de aniversário. Daí começam a filmar ali. Quando vê, tem um ET passando no fundo, assim, do quintal. Uma coisa que a hora que o ET passa, gente... Meu Deus, é gritaria. É dedo no c... É gritaria, gente. Esse pra mim é o momento mais icônico do filme. Embora tenha gente que lembre mais do filme. Porque eles usam... É que é assustável. Chapéus feitos de papel... Papéis. Papel alumínio. Porque acreditam que assim você conseguiria proteger sua cabeça contra... Aqui tem os ETs, então. Sei lá, uma intervenção alienígena tentando ler sua mente ou infiltrar seu cérebro. Mas estudos indicam que isso daí teria um efeito contrário. Ele ampliaria as ondas eletromagnéticas emitidas pelo seu cérebro. E que poderia receber ali também. Uma grande palhaçada, mas é um grande clássico. E esse filme daqui também tem aquele final típico do xamã. Que você pensa assim, nossa, agora tudo se amarrou. Tudo se amarrou. O porquê de ter um copo d'água em cima dessa mesa se amarrou com toda a história de tudo que aconteceu. Top 10 filmes de ETs. Ah, tá babado. Talvez o mais recente da minha lista e um dos mais legais seja o filme Nope. No Brasil, conhecido como Não, Não Olha. É um filme bem recente de 2022. Ah, eu vi, eu vi. Eu vi. Muito legal também. Que tem esse livro do grande diretor de terror, Jordan Peele. Muita gente não gostou desse filme. Ah, eu gostei. É bem confuso, mas achei maneiro. Eu adorei esse filme, gente. Pra mim esse filme é um babado e uma confusão também. A história se passa num rancho onde dois irmãos criam cavalos pra treinar eles pra comerciar esse filme. É bem maluco esse filme, sério. Só que eles começam a perceber que o céu está caindo. Caindo em forma de metal, caindo em forma de pregos e coisas metálicas estão caindo do céu. Inclusive uma dessas coisas acaba matando o próprio pai deles. E tudo se torna muito estranho e suspeito, né? Não vou dar muito spoiler desse filme, porque ele é muito recente. Talvez você não tenha visto. Mas ele traz várias coisas que são bem diferentes de outros filmes de alienígena. Por isso ele não pode faltar nesse top 10. Outro ponto muito legal desse filme é como o alienígena é descoberto, né? Como a nave ali é descoberta. Eu já fiz toda a minha crítica sobre esse filme. Nos filmes que eu assisti do ano passado. E eu posso dizer que eu amei todos os personagens desse filme e tudo que eles envolvem. Todos eles são bem caricatos, né? Tem o cara que é dono de um parque de diversão. Tem os caras que cuidam desses cavalos. Tem o outro menino que vem instalar ali a rede. Vizinhos imediatos de terceiro grau. Eu não acho esse filme, Otávio. Eu vi... Vizinhos? Eu vi Contato Imediato. Só que o que eu acho de Contato Imediato de terceiro grau é tipo um filme muito, 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 muito lá antigo. Mas falaram que tem um bem recente. Mais recente. Tipo, 2000. Anos 2000, sabe? Mas não acho. De monitoramento da Fazenda, que é muito legal. E ele, inclusive, é fã de Alienígenas do passado. Ah, comédia. Mas tem um que é de coisa mesmo. Acho que é da Discovery. Não é da Discovery. É do quê? Do History Channel, eu acho, né? A verdade é que esse filme tem um dos momentos de maior tensão dele, que é quando pequenos alienígenas, de cabeça grande, aparecem. Só que, gente, não vou dar aqui o spoiler, mas daí você fica assim, putz. E a forma final também do alienígena principal do filme causou muita controvérsia. Tem gente que acha que ficou ridículo. Tem gente que acha que ficou incrível. Eu acho que ficou parecendo realmente uma sacolinha de feira solta no vento. Do You Ever Feel Like a Plastic Bag, como diria a música da Katy Perry. Mas, ao mesmo tempo, eu achei incrível. Eu acho que é bem diferente de tudo. Eu achei lindo. Eu acho que é algo que você iria querer olhar, né? Eu ia olhar praquilo. Ai, vai me levar? Me leve, então. Mas vou querer olhar. Me leve, Tino. Me leve. Agora as coisas estão se afunilando. As coisas estão se afunilando. Deixa eu ver como que tá. Porque pra mim, esse daqui é uma das maiores aventuras contra alienígenas de todos os tempos. É um filme já bem antigo, mas que marcou muito. A minha infância, eu tinha nove anos de idade quando eu assisti esse filme no cinema, gente. Que é nada mais e nada menos do que Independence. Independence Day. Aí, Otávio, Independence Day. É muito bom também. Hoje, o dia que eu fui assistir esse filme no cinema com a minha mãe e o meu irmão. É muito bom. Tá bom? Foi um grande absurdo. Eu saí de lá olhando pro céu e pensando... E se eu... Eu só assisto filme meio diferente, né, Lídia? Aparecendo no céu agora. Pra mim, esse é um dos momentos mais clássicos. Independence Day. Esse é muito bom. Mostrando, revelando a nave alienígena. É criando um clima de tensão... Ah, eu vou ver esse hoje. Pra mostrar... A gente podia fazer, tipo, um dia de filme, cinema, cinema da live. Só que, assim, pra fazer o cinema da live... Pra fazer o cinema da live, a gente precisa... Vocês precisam dar sub, né, eu acho. Não tem como só vocês verem. Aí, fica meio complicado. Só se for cinema, não discorde. A gente vê um, tipo, um dia pra gente ver um filme assim. ...uma tempestade, chegando, 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 chegando e blá 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 blá. Do meio dela vai sair uma nave imensa. E o fator de destruição dessa nave é, assim, olha... Um deleite para os olhos. Independence Day, não sei se você sabe, é mais um daqueles filmes onde... Uma nave alienígena, na verdade, um esquadrão de alienígenas invadem o mundo, né... Com naves imensas pra destruir as principais capitais do nosso planeta. Obviamente que quem descobriria como se livrar desses alienígenas são os norte-americanos, né... Então tem uma cena, assim, de presidente dando discurso. Dos caras aí com o avião destruir tudo. Tem luta de avião de ET com avião de gente. Tem o Will Smith sendo um nenenzão salvando o planeta. Ah, o Will aí tá muito nenenzinho, né... O atual é bom também, né... Eu acho que é um remake, é um remake, né... Mas elencos diferentes, né... Tem o elenco Casa Branca, tem o elenco Will Smith, tem o elenco, sim... Acho que bom... Tem o elenco do povo dos trailers e no final tudo se junta e vira uma grande coisa assim... Meu Deus, nós destruímos os alienígenas, embora os Estados Unidos tenham ficado destruídos nesse filme. Pra mim, ele é icônico. Ele lembra muito a aparência do Alien, o oitavo passageiro, vocês não acham? Que é um ET cabeçudão. É um ET ali que tem tentáculos e que lembra aquilo, não sei... Me lembra bastante. E esse filme é tão pesado com a história de que os Estados Unidos é incrível porque ele se chama Independence Day, né... Dia da Independência. Foi lançado em 4 de julho, né... Que é o dia da independência norte-americana e tal, enfim... Essa informação? Não sei. Depois eu vou procurar no Google. O Brasil vai ser café com leite. A gente sabe que anos depois a gente descobriria que não é nada. Eles já estão aqui... É, aqui em Porto Alegre eles sempre vêm, né, Otávio? Sempre tem uns ovnis aqui em Porto Alegre. Isso, é. Uma das curiosidades desse filme é porque parece que os militares ajudariam os atores a treinar pra cenas de guerra, pra cenas de militares no filme. Mas quando eles descobriram que o filme abordava também a Área 51, eles se recusaram a ajudar na produção. Olha, tem algo suspeito aí, uma teoria da conspiração, hein? E a independência também teve uma continuação. E eu gosto bastante da continuação. Vocês gostaram? É continuação? Eu gostei. Eu achei continuação, não é remake, não. Eu gostei, gostei que tem arras, bicha. Tem bicha no filme, achei assim, babado, empoderoso. A nossa vantagem é ter bilhões. E por falar no... E o de Varginha. Não poderia ficar de fora dessa lista Mib, homens de preto. Que, gente, redefiniu. Redefiniu como a gente enxerga os alienígenas, não redefiniu? Ah, não. Mib, homens de preto, eu acho que não tem que entrar nessa aqui de EP, não. É, acho que é... Sei lá. Com um monte de goxa por aí, vocês acham que mesmo que eles irão dessocializar com... Nossa, Lídia, não rebaixa a nós, não. Rebaixa a nós, não. Porque parece que... Na minha cabeça, parece tão possível que aquilo aconteça, que exista, na verdade, um grande aeroporto onde pessoas alienígenas... Pessoas alienígenas, o que eu tô falando, né? Onde alienígenas vêm e vão, onde é autorizado, assim, entre países... Países não, né? Entre planetas, essas pessoas irem e virem, enfim. Se você não quer assistir o Mib, homens de preto, eu sinto muito a pena pela sua existência. Eu duvido que tenha alguma graça ser seu amigo. Mas tem o último Mib, homens de preto, é muito maneiro. A história, basicamente, é a seguinte. Eu gosto de todos. O primeiro é muito bom, muito, 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 muito bom. E o último também é bem legal. Mib, men in black, homens de preto. Esse daí é o agente Key. E ele tem a missão de recrutar um novo agente pra trabalhar com ele. E esse novo agente acaba sendo o policial Will Smith. O Will é todo descolado, brincalhão assim mesmo. E quando ele entra nessa agência, tudo choca ele ao mesmo tempo que ele tem que reaprender a lidar com essa nova realidade. Um dos pontos mais marcantes do filme é a variedade de raças alienígenas. É a alienígena que é cachorra, é a alienígena em miniatura, é a alienígena que parece barata fazendo café, sabe? É uma coisa assim maravilhosa. As brincadeiras que eles fazem sobre celebridades no mundo real serem, na verdade, alienígenas disfarçados. Também é incrível. E tudo gira em torno deles tentarem capturar um grande alienígena. Não achei ruim não, Otávio. Eu achei legal. Mas claro que nada compara ao primeiro Mib. Nada mais é do que uma barata gigante, extremamente nojenta. Esse filme é uma aventura, comédia, divertida, assim, que marcou muito nossa geração. E também teve muitas continuações, né, gente? Tem um, dois, três, quatro. Tem até uma série de desenhos. Vocês lembram que tinha o desenho animado do Mib, gente? Quando eu vi isso aqui no roteiro, eu me dei um flashback na cabeça. Olha, revivi uma imagem na minha cabeça. E uma das coisas que tem a ver com reviver a imagem ou não, Um dos pontos altos do Mib é os acessórios que eles usam, né? As armas que eles usam e tal. Não, a arminha do Ujumiti pequenininha. Piu, piu, piu. Isso aqui. E aquela caneta que apaga a memória das pessoas. Pra mim, esse é um dos negócios mais legais que tem Mib e que eu queria na vida real. Ia ser muito bom. Isso tem um filme de alienígenas que me inspira como pessoa, né? Se tivesse essa caneta que apaga a memória, ia ser tipo, use com moderação, né? Se não, se não, toda hora alguém apagando a nossa memória, a gente ia ficar de novo memoriado aí, andando lá pela rua, sem saber quem a gente é, né? Não se muda de conta. Vou deixar meu gloss. Vou deixar meu gloss. Vou deixar meu gloss pra lá. Não como pessoa, né? Não sou gente, sou drag. O que me inspira muito como drag é Marte Ataca, gente. Marte Ataca é um grande clássico das tardes, do SBT. E é um dos filmes mais icônicos sobre alienígenas marcianos. E que tem um visual muito icônico também. É um filme bem antigo, de 1996, que tem a direção do Tim Burton. Por isso que tem sempre esse visual meio bizarro, né? E a história do filme é basicamente Marte Ataca. Os marcianos vêm pra Terra pra realmente conquistar o nosso planeta. Como sempre, o presidente dos Estados Unidos toma a frente de tudo, quer controlar, ele se junta ali com outros presidentes. Esse aí é o segundo colocado. Se é amigo dos alienígenas, vamos ver o que eles estão querendo. Até eles descobrirem que o que eles querem é causar o terror. Enquanto tem essa trama política que a gente pode dizer, um outro grupo de pessoas tenta sobreviver ao grande caos que se torna a humanidade com a destruição alienígena acontecendo. E é uma palhaçada só, né, gente? E o filme é justamente conhecido por ser uma grande palhaçada e por ter essas cenas de efeitos especiais, que são defeitos especiais, muito margentes, bizarros e icônicos. Não tão icônicos quanto o próprio design dos alienígenas, que é o mais caricato possível e eu acho talvez o mais legal de todos, gente. Não, na verdade, Marte Ataca tem o melhor design de todos. O design dos aliens foi baseado nas figuras de plástico das séries de cartões de bolso de 1954, com suas cabeças grandes e verdes, olhos saltados e pele vermelha. Sem contar que esse filme tem um elenco incrível, que é muito legal ver eles nesse grande surto, que vai desde o Jack Nicholson à Glenn Close, com Sarah Jessica Parker, Danny DeVito, Percy Brosnan e Annette Bening. É um filme, Sessão da Tarde, Interdível. É, bem Sessão da Tarde. E agora, antes de eu chegar no meu primeiro lugar, gente, eu preciso esclarecer aqui algumas coisas. No meu roteiro, até tinha ali pontuando que Star Wars é um dos maiores filmes de alienígenas de todos os tempos. É, igual a Alice falou. E eu tô aqui pra discordar. Tô aqui pra discordar. Tem aqui Star Wars, Guardiões da Galáxia. E, gente, não, esses não são filmes de alienígenas. Pensa comigo. Você tá lá em Tatooine, que é um dos planetas lá deles. É cheio desses alienígenas. Mas pra quem é daquele planeta, aquilo não é um alienígena. É só um bicho que... Viu? É o que eu tava tentando falar. Tipo, Star Wars não é filme de alienígenas. Tipo, alienígenas e humanos, sabe? É como se fosse normal. Sabe? Sei lá, não sei. É igual ela explicou aqui. Entendeu? Como eles são de outro planeta, e nem tem o planeta Terra no mundo de Star Wars, não tem como eles serem alienígenas. Eles só são os habitantes de lá. Eles são diferentes, entendeu? É isso. Eles são as criaturas de lá, gente. Né? E ninguém acha eles estranhos por eles serem desse jeito. Tipo, o Baby Oda. O povo olha pro Baby Oda e não pensa assim, meu Deus, um alien em miniatura muito fofo, quero pra mim. Não, pensa assim, ah, é só um Baby Oda. Entende? Por que que não é de alienígena? E agora eu vou trazer o meu top 1 aqui, que vai chocar, que vai contra a sua expectativa de melhor filme de alien de todos os tempos. E talvez eu tenha deixado pro final, porque é uma grande palhaçada. E se você chegou até aqui nesse vídeo, se você é curiosa nesse ponto, deixa o seu like e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Porque qual que é o top 10? É ninguém mais, ninguém menos do que Lilo e Stitch. O melhor filme de alienígenas de todos os tempos. Se você nunca assistiu Lilo e Stitch, ele tem uma mensagem muito diferente dos outros filmes da Disney. A começar que tem uma protagonista havaiana, que é a Lilo, e ela decide adotar um cachorro, gente. Sim, o Stitch nada mais é do que um cachorro pra menina. Eu assisti esse filme ano passado, eu nunca tinha visto. E eu achei um grande surto, gente. Ela compra o Stitch achando que ele é um cachorro. Aí você fica assim, minha filha, que cachorro você achava que era esse? Mas na verdade, o Stitch é um alienígena modificado geneticamente, que tá sendo procurado, porque ele é um alienígena do mal, gente. Aí que eu acho o pulo desse filme. Ele é um alienígena do mal. Ele podia estar lá em Independence Day, ele podia estar, sei lá, em Alien, o oitavo passageiro. Mas não, ele vai estar junto com a Lilo. E através da amizade deles, e do amor que eles têm com a família da Lilo, ele descobre que, na verdade, ele pode ser amado, pode ser querido, que ele pode ser como ele é, que ele não precisa ser um alienígena do mal. Sinais, acho que ele tem que ser um dos primeiros. Isso é muito bom, Sinais. E isso é muito fofo no filme, muito tocante. Obrigada, Jumbo, é muito bom. Você se emociona, você quer chorar. E pra mim, é um dos grandes filmes da Disney. E ele é tão fofinho, gente. Ele é tão fofinho. E eu também acho que ele parece um bulldog. Tá bom? Pra mim, esses bichos têm tudo cara de bulldog. Se bem que ele parece mais um koala, né? Como era bom essa época da Disney, que tinha desenho animado, né? E não em 3D. E foi tão bom, Stich, que além dele ter uma continuação, né? Tem filme, além do primeiro, tem também a série de desenho animado do Stich. Que é um queridinho. E é o meu filme de E.T. favorito. Não sei se é meu favorito. Mas acho que por essa você não esperava, né? Ninguém esperava. E pra você, quais são os seus filmes do top 10 de filmes alienígenas? Conte pra mim aqui nos comentários.